E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sr. Megusta Games e hoje estamos de volta aqui com o Saltpark, galera, depois daquele episódio bizarro que a gente teve. Bom, galera, então a gente vai continuar aqui. A gente teve algumas coisas, ganhamos algumas ferramentas lá e vamos sair daqui. Opa! E aí, olha! E aí que... 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 ... é um... ...gir a bikini. Tom, governo trabalhadores aqui estão assurando todos que nada de um 좀 acontecendo. E aí que... ...mão ocorreram só que o único por que tem durou para o resto da área é para mostrar essa construção de uma nova taco bellAM, ...á que vai solicitar um pouco mais no mês. Comodologia, eu quero que isso tenha um taco bell. O mayor de South Park states que ontem o tremor e o fogo são under control e que, hopefully, escolas e negócios e negócios podem abrir mais tarde. É horrible. Você não entende. O Elves, eles deram o stick! E é fã, porque isso é totalmente loucura. Nós especificamente disse que não tentamos o stick. O Elves são lias de lias e temos que levaria para a sua base toda! Você tem uma habilidade incrível para fazer amigos rapidamente, Sr. Douchebag. Eu estou enviando você para ir para a terra de Zaron e recrutar uma outra facção para o Kuba Keep. Find os garotos e dê-los essa letra. Dê-los para se juntar em nosso reino e nós vamos levaria para os Elves que queriam todos! Fãs maluco! Eu entendi, o Taco Bell deve ser algum... Alguma... Negócio de comida rápida, fast food, né? E nesse meio tempo, entraram na casa ali e roubaram o nosso... O Stick of True, galera. O Pau da Verdade, né? Para ser bem mais sincero. Bom, beleza. Então a gente vai ter que agora ir aqui para a escola... Para tentar recrutar os Góticos. Isso não aparecia quando eu fazia viagem rápida, velho. Pelo menos nunca percebi. Quem é isso? Eu acho que é o Nukid que as pessoas estão falando. Bate-se, Nukid. Essa área é só para os Góticos. O que é isso? A gente vai ter o Nukid que... A gente vai ter que faça o Nukid que... A gente vai ter que faça o Nukid que... Fiquei um pouco de cigarro e café, e então fale com nós novamente. Sim, se você quiser provar que você não é conformista, então você precisa olhar exatamente como nós fazemos. Então, talvez, vamos considerar que ficamos com você. Hum... Tá, aqui é onde eu vou achar o cigarro. Legal. Pelo menos já sei onde eu preciso encontrar o cigarro. Que ideia é essa, velho? Fica de boa aí. Caraca, velho! Quantas missões que tem que fazer? Comprar o chapéu gótico. Ih, eu tenho que atravessar a rua pra ir pra lá? Vamos lá. Beleza. Você sabe que você pode morrer por um cachorro. Como a sua cara aprendeu uma mágica incrível tão facilmente? Que coisa? Eu perdi o tempo! Muito bom. Comecei bem já, né? Toma, trouxa. Tá, postura de contra-ataque. Sai. Trouxa. Tá. Vamos ver se eu acerto agora, vai. Não é muito boa não, cara. Agora eu não curti muito não. Acho que é capaz de eu trocar. Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui. Trouxa. Perdeu metade da vida só nesse aumento de ataque. Toma, manézão. Acho que ele saiu da postura de contra-ataque, né? Ah não! Que droga, não saiu. Tá, vamos lá, habilidade. Dá um relâmpago nele. Falou, mané. Ah, eu queria mostrar a mercê. Ah, tá bom. Beleza, vamos lá. Pegamos tudo. E eu acho que eu vou trocar um negócio, mas eu preciso ir pra lá. Não gostei muito da arma. Acho que eu prefiro as outras. Não se esquece, filho. Estamos tentando... Professor do caos. Professor do caos? Que isso, velho. Isso aqui é novo. Stalin não vai salvar você. Vamos ver como eu gosto de lidar com mim. As ideias disso, velho. Olha que da hora. Caraca, velho. É forte demais esse golpe. E deixou eles atordoados ainda, velho. Toma. Só tem mais um. Ah, errei. Droga. Trouxa. Nossa, foi muito fácil matar eles, velho. Eles não chegaram a tirar nem o escudo, meu. Conseguimos o cigarro. Beleza. Um item da missão a gente já conseguiu. Agora falta a roupa. E o café. O café, eu acho que eu imagino onde é. Que é pra cá. Aqui, né? Não. Não tem nada a ver. Mais pra cá, acho. Aqui. Isso aqui, ó. Onde a gente achou um companheiro nosso lá. Não sei se vocês lembram. Não tem nada aqui. Viagem rápida do time aqui. Vamos então pra... Aqui, ó. Acha mais perto, né? Eu vi que tem alguma coisa ali. Será que... Algum item de missão também? Ok. Deve ser que esse maluco aqui pra mim comprar roupa, né? Vamos ver. Eu vou dar um bom preço. Vou comprar isso aqui. Isso aqui é importante pra gente. Aí, beleza. Vamos ver aqui pra... Ah! Aqui, garoto. Beleza. Acho que era só isso, né? Ah, peruca de emo aqui. E você comprou o negócio mais à toa, né? Isso aqui é desnecessário. Tudo bem. Beleza. Já pegamos a roupa de gótico, então. Será que eu já preciso vestir ela? Ou não? Tá aqui, ó. Ok. Beleza. Pronto. Vamos lá pegar o café. Concluiu a parte do objetivo. Ok, ok, ok. Vamos ver o que que rola aqui. Falei. Eu quero um café, velho. Custa um dólar o café. Muito fácil. Cara, tem umas poções muito loucas aqui, velho. Só que custa caro demais. Beleza. Beleza. Ei, Ariad. Novo filho. Novo filho. O rei Elf tem pedido a sua presença. Você pode vir ou não, ou você pode lutar. Mas eu te alerto. Lutar com esse lutar nesse momento no jogo é um desastre completo de tempo. E você pode, por favor, passar e vir com nós. Então, Wadley, vem com nós. O que que será que eles vão aprontar com a gente, velho? Olha, eu tô na base dos elfos, velho. Caraca, ele tem uma pá de gente. Muito mais que a gente. Das ideias, velho. Então, você é o novo filho que todos estão falando. Qual é o seu nome? Ele não fala, Elf King. Ele acha que ele é foda ou algo. Ele acha que ele é foda ou algo. Você está jogando pelo errado, cara. O que o Wizard, foda-se, te disse? Que nós rompemos as regras e pegamos o stick na noite? Ele está mentindo. O Carpenter deve estar lutando contra ele. Ele está escondendo o stick, o que é louco. E ele está atrapalhado e assustado para você recrutar mais pessoas para ele. Nós traçamos um Raven Twitter que diz que você está atualmente tentando recrutar os gossos para o Wizard. Vá recrutá-los, mas traz-los para nós. Certo, então nós podemos retirar o small King Carter e pegar o stick em vez de vez de vez. Eu confio em você fazer o que é certo. E, filho, se você nos desabrisse, nós vamos falar todo mundo que você está um coxado. Eu estou enviando o nosso melhor Ranger para ajudá-lo a guiar. A barra está também à sua disposição, agora. O rei pode confiante em você, mas isso não significa que eu tenho que. Os humanos levantaram banners em torno da cidade, procurando território de Elf por seu próprio. Assim diz o Well of Insight. Além disso, está tudo no Twitter. O Well diz que o balance pode ser restaurado apenas se um um escolhido pudesse desligar suas banners. Nosso rei pode te confiar, mas isso não significa que eu tenho que. Você sabe onde todo um bom bonde deveria ter? Um flúte. Se eu tivesse um flúte, eu poderia tocar uma melodia fantástica. Se eu tivesse só um flúte. Meu Facebook diz que o Ranger poderia estar vendendo uma. Você sabe onde é o Ranger? Eu gostaria de ver se eu pudesse comprar aquele flúte. Tudo está perdido. Minhas contatos, minhas mapas, minha lista de amigos. Tudo tomado por mim por o She-Ogre. Ela não tem uma alma. Você vai me ajudar a batalhar o She-Ogre e reclamar o meu iPhone? Talvez você seja um para ser confiado. Muito bem. Deixe-nos acabar com isso. Bom galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aí embaixo. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Assim vocês vão me ajudar demais na divulgação do canal e na divulgação dos vídeos. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Então, fico. Meu abraço e um até mais. Fui, pessoal!